Provérbios 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso àqueles que são jovens. Se o sábio lhe der ouvido, os antigos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá, então, orientação. A orientação só vem por meio do entendimento e do discernimento. Para quê? Para compreender os provérbios e as parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios da Antiguidade. A clássica da primeira parte é uma orientação do que será provérbios, o propósito de provérbios e qual é o tema. E aqui está muito claro, precisa ser justo, direito e correto. Ter prudência, adquirir conhecimento. O conhecimento vai te dar discernimento. E aí você vai obter informações do próprio conhecimento. Para desvelar parábolas, provérbios, ditados, enigmas que os sábios da Antiguidade deixou. Quem é um sábio da Antiguidade? Cristo é um sábio da Antiguidade. Por exemplo, deixou várias parábolas. Em Mateus, tem muitas parábolas. Então, vão ajudar nesse sentido. O provérbios fala de sabedoria. É a sabedoria falando conosco. Exortações para abraçar a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui ele já dá um tom de como ele vai caminhar em todos os provérbios. Ele sempre dá... Ele fala dos tolos, dos insensatos, dos ímpios. E daqueles que são sábios, daqueles que são sensatos, daqueles que são conectados com o princípio de tudo. Olha, esse caminho vai dar bom. Esse caminho vai dar ruim. Esse caminho você vai colher isso. Esse caminho você vai colher isso daqui. Se você é sábio, você precisa estar no caminho da iluminação. No caminho da fluidez. No caminho dos princípios de tudo. É isso que Salomão traz. Então, aqui ele já dá o tom. Porque ele fala o quê? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é aquilo que vai dar discernimento. E o discernimento vai levar à sensatez e à sabedoria. Ele já está dando o tom. E ele segue. Mas os insensatos, os tolos, os ímpios, etc. Desprezam a sabedoria e a disciplina. Ele traz um outro ingrediente importante aqui. Que é a disciplina. O ítimo, quinto pilato da arte da vida. Que é o que nós estamos falando. Nós estamos vivendo hoje. Nós estamos sob os ofícios da energia deste pilar. Do quinto pilar. Que é o pilar da potência. Hoje, sobre o anjo Rá, minha Rá. Ouça, meu filho. Oitavo versículo. Ouça, meu filho. A instrução de seu pai. E não despreze o ensinamento de sua mãe. De novo, ele traz a polaridade. Percebe? Que não é dualidade. Ele pode ser algo dual se você separa esses polos. Mas ele traz homem e mulher, masculino e feminino, yin e yang. E o discernimento que nós precisamos ter em provérbios. É entender que ele foi escrito há 4 mil anos atrás. Uma linguagem para aquele povo, naquela época. Nós precisamos traduzir. Isso é ser um emerneuta. Um leitor de sinais. O que está por trás daquilo que ele está trazendo. Quando ele fala do pai e da mãe. Ele está falando da família? Sim, ele está falando também da família. Mas ele está falando além da família. Ele está falando sobre o princípio masculino e feminino. É isso que ele está dizendo. Escute os princípios masculinos. Escute os princípios femininos. Olhe, meu filho. Olha. Ouça as instruções de seu pai. E não despreze o ensinamento da tua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça. Um adorno para o seu pescoço. Enfeite. Eles estão aí. Se você seguir esses princípios. O ensinamento. As instruções. Daquilo que o pai e a mãe traz. E quem é o pai e a mãe de todos? O Deus vivo é o pai e a mãe dentro de nós. Esses são os princípios de tudo. Se você seguir este lugar. Você será feliz. Meu filho. Se os maus tentarem seduzi-lo. Não ceda. Então. Ele está dizendo. Os maus vão te tentar. A tentação. Vão te tentar. Não ceda. Esteja pleno e puro. Sobre o que? Sobre os princípios. Ele que precisa te balizar. Essa direção que precisa. Você olhar e falar. Direito ou esquerda. Qual é o princípio? Espírito Santo me oriente. Para onde é que eu vou aqui? E o que precisa te balizar? O princípio. Bereshit. O princípio de tudo. Se disserem. Oh. Abre aspas. Venha conosco. Fiquem de tocaia para matar alguém. Vamos nos divertirmos armando. Divertirmos armando emboscada. Contra quem de nada suspeita. Vamos engolir-los vivos. Como a sepultura engole os mortos. Vamos destruir-los inteiros. Como são destruídos os que descem as copas. Acharemos todo tipo de objetos valiosos. E encheremos as nossas casas com aquilo que roubávamos. Juntos ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo aquilo que conseguimos. Fecha aspas. Meu filho. Não vá pelas veredas dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Para criar discórdia. Para criar contenda. Desarmonia. Desarmonia. Mal-estar. Perceba se as suas atitudes, de alguma forma, estão conectadas com pessoas que também causam mal-estar. Desarmonia. Briga. Contenda. Se as pessoas que estão à sua volta fazem isso, você precisa se afastar dessas pessoas. Mas, sobretudo, entender quais são as suas próprias atitudes. Se aquilo que você escreve no WhatsApp, aquilo que você fala para alguém, aquilo que você prega, cria harmonia ou desarmonia? E se cria desarmonia, não há justificativa. Você pode querer justificar isso de todas as formas, mas não há justificativa para desarmonia e para contenda. Tudo pode ser resolvido de forma suave, pacífica, tranquila. Qualquer problema. A gente vai ter problema sempre. Mas a solução está sempre na harmonia, sempre no sorriso, sempre no coração leve, não trancado. É isso que ele está dizendo aqui. Pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves estão observando, então esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Se afastem dessas pessoas. Se afastem dessas pessoas. Ou, ao contrário, se aproximem de quem? Se aproximem das pessoas que trazem harmonia, que pregam a harmonia, que pregam a paz, que pregam o contentamento. Pregue você também. O princípio de tudo começa em você. Você é o princípio de tudo. Você precisa estar conectado com o princípio de tudo. O perigo de rejeitar a sabedoria. Traz ele aqui. Qual é o perigo de rejeitar a sabedoria? A sabedoria clama em alta voz, em bom tom, nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Abre aspas. É quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria. E revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a mão. E a mão está sendo estendida agora, novamente. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e a minha mão estendida. E não quiseram aceitar a minha repreensão. E essa palavra é importante. Repreensão. Repreensão. Palavra, escrita, dita. Por um amigo. Pela própria existência. Aceitação. Observação. Olhar e falar. Bom, se alguém está dizendo que você está fazendo isso de uma forma equivocada. Para e escuta. É a sabedoria falando com você. Se não é 100% aquilo, talvez 50%. Mas você tem que parar e escutar. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho. E não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte. Vou fazer o quê? Vou rir da sua desgraça. Desgraça. Falta de graça. Graça vindo da onde? Do divino. Zumbarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vento aval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão. Mas eu não responderei. Procurarão por mim. Mas não me encontrarão. Sabe por quê? Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho. E fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão então do fruto da sua conduta. Olha, tem uma fruta aqui muito legal para te dar. Não quero, não sei o que. Eu quero ficar assim. Beleza. Você vai comer desse fruto. Ele ofereceu um fruto. Você não quis. Você quis comer aquele fruto. Então já comeu. Comerão do fruto da sua conduta. E fartarão das suas próprias maquinações. Causa e efeito. É disso que ele está falando. Já lá no princípio da leitura. Eu chamei essa atenção. Quando ele fala a respeito dos tolos. Lá. No sétimo versículo. Ele traz. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, os tolos. Desprezam a sabedoria e a disciplina. A repreensão vem daí. Do pai, do reto. Tem que ir por aqui. Esse é o caminho. Esse é o princípio de tudo. Ele traz aí. Direita e esquerda. Certo e errado. Tolos e sábios. E ele continua lá. No oitavo. Ouça, meu filho, a instrução do pai. E não despreze o ensinamento da mãe. Direita e esquerda novamente. Ele está falando de causa e de efeito. O princípio do gênero. O sétimo princípio. São as qualidades dessas polaridades. Qualidades dela. Está falando o tempo todo. Ele fala em provérbios do tempo todo. Sobre isso. Então, ele diz aqui. Comerão do fruto da sua própria conduta. E fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Ele está afirmando. Ele não está sugerindo. Cuidado. Ele está afirmando. A inconstância. Ou seja, o contrário. Tem a constância. Onde? Na disciplina. No temor ao Senhor. No princípio de tudo. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos. Segurança onde não há. O destruirá. Mas. Mas. Quem me ouvir. Ouvir quem? A sabedoria. Ela que está falando. Quem me ouvir. Viverá na verdadeira segurança. Estará tranquilão. Sem temer mal algum. Por quê? Por quê? Sem temer mal algum. De novo. Sétimo versículo. Porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E o que é o conhecimento? Está acima. O conhecimento ele traz lá. O conhecimento. O conhecimento aumentará. Se o sábio der ouvido. Ao seu conhecimento. E discernimento e obter orientação. É isso que ele está dizendo. Viver na disciplina. Na sensatez. No que é justo. Direito. E correto. Ajudarão a dar prudência. Então. A prudência aos inexperientes. E conhecimento. E bom senso aos jovens. Você não adquire conhecimento. Se você não tem prudência. E você não terá prudência. Se você não tiver naquilo que é justo. Correto. E direito. Com disciplina e sensatez. Esses provérbios vão ajudar a experimentar a sabedoria. E a disciplina. Compreender a palavra. Que dão entendimento. Entendimento leva ao conhecimento. Que dá sensatez. Te dá prudência. Deixa você no que é justo. Direito. E correto. Percebe um ciclo? Esse é provérbio 1. O sagrado. Rei Salomão. Que ele esteja. Ele e Davi, seu pai. Estejam imensamente felizes. Aonde quer que eles estejam. E nós rendemos graças. E agradecemos toda a sabedoria que ele nos deixou aqui. Pegaram, queridos?